Prepare-se, prepare-se, o pesadelo continua, o pesadelo continua, Fiorino Pancadão, volume 2, o CD que mais bateu forte no ano de 2007, agora volta em sua segunda versão. Fiorino Pancadão, volume 2, agora com muito mais índice de frequências, Fiorino Pancadão, volume 2, prepare-se, o show vai começar. E é claro, com DJ Paulinho Maquilar e PSP, o DJ oficial da Fiorino Pancadão. Começa batendo forte, começa batendo forte, DJ! Começa batendo forte, DJ! Não tem pra porta-mala, não tem pra paredão, quem domina a região é o som da Fiorino Pancadão. Começa batendo forte, DJ! Oh, escuro, mas que som maneiro é esse, meu filho? Fiorino Pancadão, volume 2. E é claro, com DJ Paulinho Maquilar e PSP, o DJ oficial da Fiorino Pancadão. E é claro, com DJ Paulinho Maquilar e PSP, o DJ oficial da Fiorino Pancadão, volume 3, o DJ oficial da Fiorino Pancadão, volume 3, o DJ oficial da Fiorino Pancadão. E é claro, com DJ Paulinho Maquilar e PSP, o DJ oficial da Fiorino Pancadão, volume 3, o DJ oficial da Fiorino Pancadão. E é claro, com DJ, o DJ oficial da Fiorino Pancadão, volume 3, o DJ oficial da Fiorino Pancadão. Olha a cara da concorrência, seu atoa! Marrom, energia! Dança, feche, não faz esse biquinho. Vem cá, neném, não faz assim com seu neguinho. Dança, agita, com as mãos barulhá. Sacode, balança, que hoje tudo é festa. Vem dançar, vem curtir, dá tudo numa boa. É pra mim, pra você, é pra qualquer pessoa. Se tem clima de festa, então chega pra cá. Toca o corpo, agita, e vem balançar. E vai descendo, descendo, perdendo a linha devagar. E vai subindo, subindo, ela não para de dançar. E vai descendo, descendo, perdendo a linha devagar. E vai subindo, subindo, ela não para de dançar. Dá para a bunda e beijo na boca. As minas do meu rio, geral ficando louca. A onda agora é, capa na bunda e beijo na boca. Viorino Pancadão, volume 2 Viorino Pancadão, volume 2 Viorino Pancadão, volume 2 E aí Olha a cara da concorrência, seu atoa Olha a cara da concorrência, seu atoa Fiorino Pancadão, volume 2 Fiorino Pancadão 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 Tira tirão ao caramba, o lance é charu-tcharu-jô, charu-tcharu-jô Tira tirão ao caramba, o lance é charu-tcharu-jô, charu-tcharu-jô Mas a filha vale, ele é meu, a mãe de vale, ele é nosso Não sou de ninguém, eu tô na pista pra negócio A filha vale, ele é meu, a mãe de vale, ele é nosso Não sou de ninguém, eu disse, não sou de ninguém Não sou de ninguém, não sou de ninguém Isso é o mangue, é tudo o som do barco Vai dar galera pra dançar, dançar, dançar Tira tirão ao rio do som e faz a galera temer Ela é essa menina, ela é minha amada, linda como estrela de TV Ela me fascina, mas está bolada, e agora o que é que eu vou fazer? Não sou facilidade, nada é a verdade, perdi muito tempo com você Só brincou comigo, tá arrependido, só que eu não quero mais sofrer Pode vir, pode vir, pode vir Fiorino Pancadão, volume 2 E é claro, com o DJ Paulinho Maquilar e PSP Eu sou o Piro Leibes, sou um conquistador É gatinha, quer carinho, hum, não tem caô A idade não importa, pra quem sabe brincar Eu sou o Piro Leibes, vou ensinar o B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A. Hoje eu vou beijar você, de manhã, de tarde, à noite, até o dia amanhecer Eu sou o Piro Leibes, sou um conquistador Eu sou o Piro Leibes, sou um conquistador Mas que soma maneira é esse, meu filho? Que que, saciça? No comando da pista tem DJ Paulinho Maquilar EF 않았inha Música E é claro, com DJ Paulinho Maquilari, PSP Pra bater de frente, tem que ter um som bem forte Mas pra ganhar de mim, tem que ter bastante sorte É presto, é presto, é presto, é presto, é presto Se liga meu parceiro, não vale é chorar O seu som se não presta, por isso vou te esmagar Se liga meu parceiro, não vale é chorar O seu som se não presta, por isso vou te esmagar Para porra, já falei pra você parar, cara Você está dançando com a Fiori no pancadão, esse é o volume 2 No comando as suas vidas, a gente, DJ Paulinho Maquilari, molequinha Com certeza é presto, 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 é Ei, Cusano Tá pensando que o seu som é bom? Sete Treme, treme, treme Treme, treme Treme, treme, treme Treme, treme Treme, treme, treme Treme, treme Ó, faz amante, eu mando Manda assim, ó Essa vai especialmente Para toda mulher fiel Que tá no baile presente Quem é fiel, levanta a mão e grita Eu! Quem é fiel? I, 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 chumeu Eu vou mandar os pavuletos Essa vai para o guerreiro Se tem uma mulher Que vai do cabeleireiro Gascou treinta reais Sabe o que que aconteceu? I, choveu Cabelo enroleu Tô porrando o meu carrinho de pipoca Ela me ama, ela me ama, ela me ama, ela me ama Sai voada amante E lá vem minha mulher Sai voada amante E lá vem minha mulher Ela não gosta de palhaçada Ela dá suco na cara Ela dá banda também Ela anda preparada Pra quebrar sua cara É melhor tu me escutar Que você vai se dar bem Vai, vai Boladona 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 Não madruga Boladona Sentada na esquina Esperando tu passar Altas horas da matina Com o esquema todo armado Esperando tu chegar Pra balançar o seu fureto Pra você de me lembrar Sou cachorra Sou gatinha Não adianta se esquivar Vou soltar a minha fé Eu boto o bicho pra ficar Viorino Pancadão Volume 2 Essa dança é maneira Eu vou dizer como é que é Quando eu falo assim pro O barito Responde já é Simbrum, Simbrum Simbrum Simbrum, Simbrum Simbrum Desce, glamourada Desce, glamourada Desce, glamourada É som de preto De favelado Mas quando toca Ninguém fica parado Salida É som de preto De favelado É da Bigelos Você querendo foi por amor É da Bigelos Você querendo foi por amor É da Bigelos Cavalo de pau De quatro de lado Tu bota Aham Cavalo de pau De quatro de lado Tu bota Aham Ai, ô, velho Eu boto onde quiser, né? Só as fiel no bairro Não grito, por favor Nós pegamos as amantes Mas não deixamos a fiel Tchão, 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 tchão Até o chão Tchão, 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 tchão DJ Paulinho Mclare, PSB O DJ oficial da Fiorino Pancadão O verão está na pista Geral quer ficar fortinho Ele vai pra academia E só malha um pouquinho Toma várias bombas E já pensa que é gatinho Me chama de cachorra De danada e de lanchinho Mas na hora do vamos ver Tu vira o tom em pé de dedinho O país está montadão Todo mundo chapadão E quem estiver parado Vai levantar E tá lá rodinho E tá lá rodinho Vai levantar E tá lá rodinho E tá lá rodinho Saí com um cara bonitinho Cheio de marra de safado Ele malha todo dia E tem um corpo sarado Foi cair na madrugada Dizendo que tá cansado Então deu uma da manhã E o cara deitou pro lado Estou com aiva desse cara Nem usei meus artifícios Vou botar você na pista Nunca mais saio contigo Vou botar você na pista Agora eu quero ver Você mexer e rebolar Vai cima e pra baixo Um lado e pro outro Sobe e desce devagar Se for solteiro eu tô querendo Alô Aline Alô Fernandes Alô Danicia Alô Verônica Vai a pé Vai dar limpa Eu quero corno Quero ver quem vai me dar colinho Eu quero corno Quero ver quem vai me dar colinho Vem chuchu pra linda Senta aqui com seu pretinho Vou te pegar no copo E fazer muito carinho Olha a cara da concorrência Seu atoa Aumenta a imagem Que o seu som Não dá nem pro começo Fiorino Pancadão Volume 2 E é claro Com o DJ Paulinho Máquilar E PSP Vem apagar meu fogo Vai de mim Eu te quero só pra mim Vai de mim Vem apagar meu fogo Vem apagar meu fogo Ai vai de mim Elas estão descontroladas 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 O bandido está gostoso Adoro o magicano Então vamos vamos ver Uma festa americana Com muitos convidados Eu olhei para o rapaz Querendo penetrar Quem entra na fonte de Deus Essas mulheres quando dançam E o jeito me enlouquece Sou Robinho na prata O calvão do velho oeste Fogoso O meu gatinho me chamou Pra ser tipo de mirante Ah, chegando lá Demorou, manda o restante E ele me falou Vamos trocar de posição Então vai vir pra ele É só botar Ali vai Agora virou de bruxo Se tu bota a dor Agora virou de bruxo Se tu bota a dor Quando eu vou ao médico Sinto uma dor Quer me dar injeção Olha o papo do doutor Ai, doutor que dor Ai, médico que dor Ai, doutor que dor Ai, médico que dor Cadê a mulherada E aí, grande Ela se tá neguinho Pode vir apresentar O som que não é de bobeira E vai fazer geral zoar Ah, ah, quem vai fazer geral zoar Ah, ah, quem vai fazer geral zoar Eu já mandei a do Cibru Na tarada do René Agora eu vou mandar mais nove Soca, soca em você Eu já mandei a do Cibru Na tarada do René Agora eu vou mandar mais nove Soca, soca em você Então vem, soca, soca Soca, soca, soca Soca, soca, soca Soca, soca Mas tá na hora de socar Tu quer bater de frente Com esse som de tirada E se marcar pra mim tu vai tomar Saburada, vai tomar Vai tomar Vai tomar Saburada, vai tomar Vai tomar Saburada, vai tomar Vai tomar Vai tomar Saburada, vai tomar Vai tomar Com certeza você vai tomar Saburada Fiorino Pancadão Volume 2 Segura Alex Alex do bem Forte abraço pra você Alex Da Fiorino Pancadão Vai Vamos Procure os braços do ombro Noquele pra frente Deve Bem devagarinho É uma lembradinha E sobe devagar Se te guarda maluquinha O tabi eu vou te dar Porque O tabi não dói O tabi não dói O tabi não dói Mas com certeza o Pancadão dói O tabi não dói O tabi não dói O tabi não dói Só o tabi Na sexta Na sexta a gente dança por aí Os homens na corneta As minas no ciriri Ciriri, ciriri Ah, ah Ciriri, ciriri Ah, ciriri Ciriri a gente faz um ciriri Ah, ah Olha a cara da concorrência, seu atoa Olha a cara da concorrência, seu atoa Fiorino Pancadão Volume 2 Mas que seu maneiro é esse, meu filho? DJ Paulinho Maclari Retornei de novo E geral já me conhece Sou Claudinha Amabolada Eu que mando, eles obedecem Vocês já tão ligado Meu jeito é diferente Rebolo, sub e desce Eu sou lourinha, chapa quente Se não tá preparado Saia do meu caminho Sou igual a um trator Eu vou passando e destruindo Repara a concorrência Não olha a travessada O bagulho tá doido A Claudinha tá revoltada Finalizando o papo Eu cheguei a conclusão Quero ver só as gatinha descendo com a mão no chão O quê? Hey mix Chão, 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 chão Descendo com a mão no chão Chão, 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 chão Ô calor, ô calor Chão, 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 chão Descendo com a mão no chão Chão, 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 chão Eu disse retornei de novo E geral já me conhece Sou Claudinha Amabolada Eu que mando, eles obedecem Vocês já tão ligado Meu jeito é diferente Rebola o sub, desce Eu sou lourinha, chapa quente Se não tá preparado Saia do meu caminho Sou igual a um trator Eu vou passando e destruindo E para a concorrência Não olha a travessada O bagulho tá doido A Claudinha tá revoltada Finalizando o papo Eu cheguei a conclusão Quero ver só as gatinha descendo Com a mão no chão O quê? Chão, 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 chão Descendo com a mão no chão Chão, 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 chão Descendo com a mão no chão Chão, 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 chão Descendo com a mão no chão Rebola o chão Rebola o chão Ô Claudinha te dá pressão Rebola o chão Ô Claudinha te dá pressão Tá ligado? Hey Mix Retornei de novo E geral já me conhece Sou Claudinha amabolada Eu que mando eles obedecem Vocês já tão ligado Meu jeito é diferente Rebola o sub-desse Eu sou lourinha chapa quente Se não tá preparado Saia do meu caminho Sou igual a um trator Eu vou passando e destruindo E para a concorrência Não olha a travessada O bagulho tá doido A Claudinha tá revoltada Finalizando o papo Eu cheguei a conclusão Quero ver só as gatinha Descendo com a mão no chão O quê? Hey Mix Chão, 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 chão Descendo com a mão no chão Chão, 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 chão Ô calor, ô calor Chão, 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 chão Descendo com a mão no chão Chão, 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 chão Eu disse retornei de novo E geral já me conhece Sou Claudinha amabolada Eu que mando eles obedecem Vocês já tão ligado Meu jeito é diferente Rebola o sub e desce Eu sou lourinha já pra quente Se não tá preparado Saia do meu caminho Sou igual a um trator Eu vou passando e destruindo E para a concorrência Não olha a travessada O bagulho tá doido A Claudinha tá revoltada Finalizando o papo Eu cheguei a conclusão Quero ver só as gatinha Descendo com a mão no chão O quê? Chão, chão, chão Chão, chão, chão Descendo com a mão no chão Revai no chão Revai no chão Ô calor, revai no chão No chão A Claudinha te dá pressão Revai no chão Ô calor, revai no chão Ô calor, revai no chão No chão A Claudinha te dá pressão Tá ligado? Hey Mix Entre em contato agora com DJ Paulinho MacLari Zero prestadora dezoito nove sete zero um quarenta e quatro trinta e quatro Ou acesse o site www.djpaulinhomaclari.com Não adianta você correr e empilhar suas caixas O amigo deu um papo que não deu em nada Ele falou que o meu sonho ia tomar uma sabugada Se liga na minha rima Que é mais interessante Sou MC negão Aumente os alto-falante Essa bugada é passada E não tô com nada Aperta o play DJ Sai que lá vai pancada Vai, toma pancada Vai, toma pancada Vai, toma pancada Aumente essa parada Vai, toma pancada Vai, toma pancada Vai, toma pancada Segura essa porrada Esse rap é papo 10 É pra ganhar competição Seja SVL ou até mesmo pancadão A galera reunida Com paz no coração Os carros equipados São todos socadão Eu mandei um papo reto E não fui repentativo Um abraço pros irmãos O som automotivo Eles querem parar E até proibir essa parada Deixamos para eles Faz um pouco de pancada Vai, toma pancada Vai, toma pancada Vai, toma pancada Aumente essa parada Vai, toma pancada Vai, toma pancada Vai, toma pancada Segura essa porrada Vai, toma pancada Vai, toma pancada Vai, toma pancada Aumente essa parada Vai, toma pancada Vai, toma pancada Vai, toma pancada Segura essa parada Please, don't stop Please, don't stop Please, don't stop O amigo deu um papo, que não deu em nada Ele falou que o meu som ia tomar uma saburada Se liga na minha rima, que é mais interessante Sou MC Negão, aumente os alto-falante Essa bugada é passada, e não tô com nada Aperta o play DJ, sai que lá vai pancada Vai, toma pancada, vai, toma pancada Vai, toma pancada, aumente essa parada Vai, toma pancada, vai, toma pancada Vai, toma pancada, segura essa porrada Esse rap é papo, 10 é vaga e é competição Seja SVL ou até mesmo Pancadão A galera reunida, com paz no coração Os carros equipados, são todos chocadão Eu mandei um papo reto e não fui repetitivo Um abraço pros irmão, um som automotivo Eles querem parar e até perder essa parada Deixamos para eles, faz um pouco de pancada Vai, toma pancada, vai, toma pancada Vai, toma pancada, aumente essa parada Vai, toma pancada, vai, toma pancada Vai, toma pancada, segura essa porrada Pre, não cancada, não parco Pris, não stop 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 Haylex Fiorino Pancadão, volume 2 E é claro, com DJ Paulinho Maquilar e PSP O DJ oficial da Fiorino Pancadão É só isso que você consegue? Esse é o seu arsenal? Agora prepare-se, irmãozinho Prepare seu corpo Prepare sua mente Eu vou te esculachar Vou te humilhar perante seu público Tchau! 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 Para, pô, já falei pra você parar, tchau! E você quer quemar uma sabugada? Pensa que essa bosta que você colocou aí em som, você não ouviu nada! Vira esse seu lixo automotivo e me encara de frente, seu merda! Fiorino Pancadão Volume 2 O senhor está dançando com a Fiorino Pancadão Volume 2 O senhor está dançando com a Fiorino Pancadão Volume 2 Certo beat? Fiorino Pancadão Isso é o cara! Valeu mais uma vez por acreditar em nossos trabalhos, irmão! Fiorino Pancadão 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 Oh 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 Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. O amor é diferente, somos nós mulheres que estamos mandando Fica de pata Fica de quatro, balança o rabo Me dá a patinha, bota a linguinha pra fora e late Late, 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 late seu cachorro Late que eu tô passando Com certeza late que eu tô passando Late que eu tô passando Late, late, late que eu tô passando Vai, late, 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 late que eu tô passando Vem, late, late, che uma maçã vai, vem Late, late, late que eu tô passando Vem, late, 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 baixo, rabi Basta o rabi, bota o rabi, vem Late, late, late que eu tô passando Vem, late, late No passado me chamava, agora tá me cantando Seu comédia, seu xarope, agora late que eu tô passando, vai Late, late, late que eu tô passando, vai Late, late, na fatinha vai, vem Late, late, late que eu tô passando, vem Late, late, toma a moção, vai, vem Late, late, late que eu tô passando, vem Late, late, balança o Robinho, balança o Robinho, vem Late, late, late que eu tô passando, vem Late, late Me chamava de uma grela, vivia me esculachando Seu cordão é uma colheira, vem cachorro, eu tô chamando, vai Late, late, late que eu tô passando, vai Late, late, na fatinha vai, vem Late, late, late que eu tô passando, vem Late, late, toma a moção, vai, vem Late, late, late que eu tô passando, vem Late, late, fala o Robinho, balança o Robinho, vem Late, late, late que eu tô passando, vem Late, late Galeras bobosudas, não aceita palhaçada Se o cara é abusado, nós metemos a porrada Ele toma uma coça, mas não tá adiantando Dá ração pra esse otário, agora late que eu tô passando, vai Late, late, late que eu tô passando, vai Late, late, na fatinha vai, vem Late, late, late que eu tô passando, vem Late, late, toma a moção, vai, vem Late, late, late que eu tô passando, vem Late, late, balança o Robinho, balança o Robinho, vem Late, late, late que eu tô passando, vem Late, late Alô moçada, é mais um do centro do Veroneiro Todo mundo comigo, vamo lá Sou o Piro Leite, sou um conquistador Quer gatinha, quer carinho, não tem caô A idade não importa, pra quem sabe brincar Eu sou o Piro Leite, vou ensinar o Beabá Beabá, 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 Beabá Gatinha, eu quero ouvir vocês Abraço o Piro, beijo o Piro, beijo Carinho o Piro, gatinha Abraço o Piro, beijo o Piro, beijo Carinho o Piro, gatinha Beabá, Beabá Beabá E o Piro Leite, para tudo, vai começar tudo de novo Fiorino Pancadão Todo mundo comigo, vamo lá Vamos lá Todo mundo comigo Abraço o Piro, beijo o Piro, beijo o Piro, carinho o Piro, gatinha Abraço o Piro, beijo o Piro, beijo o Piro, carinho o Piro, gatinha Abraço o Piro, gatinha, eu quero ouvir vocês Agora sobe E de Paulinho Maquillari Fiorino Pancadão, volume 2 No mundo tem muito DJ que dizem o pouco ao pessoal E o DJ quando ele presta ele não fala que é bom O DJ quando é bom não aceita a simpidinha Tem aqueles que até toca troco de uma luzinha O DJ quando ele chega faz a galera vibrar Pula, vibra e balança e toca o som de arrasar Isso aí é o menor do DJ entrão, hein? DJ de 50 reais Eu mereço, hein? Os do seu toco desce, outros toco pancadão Não interessa o que vem, eu só quero um DJ bom Um DJ aparecido, esse tempo não se toca Tá, viu um tiptec que quer tocar no CDJ Tem um DJ bom, aquele rubem de massinho Fico olhando até pedir Deixa eu tocar um pouquinho DJ Paulinho Maquillari PSP O DJ oficial da Fiorino Pancadão Vai na festa só pra mim ter o bebê Pra todos que ele toca, mas não tem nem aparelhos Comprar CPJ e vai na festa pra mostrar Esses cara é uma bosta, pois não sabe nem tocar Não tô aqui pra falar mal, não tô aqui pra criticar Mas se você quer se DJ, é pra ir lá em meio tocar Tira um forte abraço novamente aí Toque o Toner Alex Aldo Peça É a galera de Presidente Prudente aí Também curtindo a Fiorino Pancadão Esse é o meu recado pra quem não sabe tocar O DJ bom tá trabalhando e você pra trabalhar O DJ bom quando ele chega faz a galera vibrar Pula, grita e balança e toca o som de arrasar O DJ bom quando ele chega faz a galera vibrar Pula, grita e balança e toca o som de arrasar Pula, grita e balança e toca o som de arrasar O som tá tocando muito, o som tá tocando muito As mulherada dança, as mulherada gosta Nopa, fraga que ela é minha, mó piriguete, véi É espírito, se liga nessa ideia aqui então Hayley's Quando ela me vê, ela mexe Piripiripiripiripiripiriquete Rebola devagar, depois desce Piripiripiripiripiriquete Quando ela me vê, ela mexe Piripiripiripiripiriquete Rebola devagar, depois desce Piripiripiripiripiripiriquete Saia rodada, usa rosinha Decote enfeitado com um monte de purpurina Ela não paga, ganha cortesia Foge se a sua carteira tiver vazia Vai na micareta, vai no pop rock Festa de axé, ela só anda de top Ela usa brilho, ensina o vivo Quando toca reggaeton, quer ficar comigo Quando ela me vê, ela mexe Piripiripiripiripiriquete Rebola devagar, depois desce Piripiripiripiripiripiriquete Quando ela me vê, ela mexe Piripiripiripiripiripiriquete Rebola devagar, depois desce Piripiripiripiripiripiriquete Foto de espelho, na exibição Ela curte funk quando chega o verão No inverno, essa mina nunca sente frio Desfila pela night com o short curtinho O 5 e 7, de marido Ela gosta de cara, comprometido Não tem carro, anda de carona Ela anda sexy, toda guapetona Ela não é amante, não é prostituta Ela é fiel, ela é substituta Quando ela me vê, ela mexe Piripiripiripiripiripiriquete Rebola devagar, depois desce Piripiripiripiripiriquete Quando ela me vê, ela mexe Piripiripiripiripiriquete Rebola devagar, depois desce Piripiripiripiripiriquete Em governador, lá em Salvador Rio de Janeiro, Santos e Belô Todo mundo já conhece Sabe o que acontece Quando vê a gente, ela se oferece Mexe o seu corpo como se fosse uma bola Dedinho na boquinha, ela olha e rebola Chama atenção, vem na sedução Essa noite vai ser quente Eu vou da pressão Quando ela me vê, ela mexe Piripiripiripiripiripiriquete Rebola devagar, depois desce Piripiripiripiripiripiriquete Quando ela me vê, ela mexe Piripiripiripiripiripiriquete Rebola devagar, depois desce Piripiripiripiripiripiriquete Papo, Heitor, Speed Los pioneiros, senhores Fiorino Pancadão Fiorino Pancadão Volume 2 E é claro Com DJ Paulinho Maquilar e PSP O DJ oficial da Fiorino Pancadão Piripiripiripiripiripiriquete Rebola devagar, depois desce Piripiripiripiripiripiriquete Quando ela me vê, ela mexe Piripiripiripiripiripiriquete Rebola devagar, depois desce Piripiripiripiripiripiriquete Piripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripirifiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripir O som que vem empurrando é o berimbau metalizado É uma mistura de transporte e agorrou que não deixa ninguém parar Lá no fundo tá rodando o som que vem empurrando e aí Tá arrastando toda massa Tá balançando o chão da praça Tá todo mundo arrepiado Curtindo o som do berimbau metalizado Tá arrastando toda massa Tá balançando o chão da praça Tá todo mundo arrepiado Curtindo o som da piorina o pancadão Esse é o volume 2 Esse ano que o povo tá dançando que vem de lá pra cá É um som diferente que alucina a gente faz dançar É uma mistura de tambor, violina e agorrou que não deixa ninguém parar Lá no fundo tá rodando o som que vem empurrando é o berimbau metalizado É uma mistura de tambor, violina e agorrou que não deixa ninguém parar Lá no fundo tá rodando o som que vem de lá pra cá Tá arrastando toda massa Tá balançando o chão da praça Tá todo mundo arrepiado Curtindo o som do berimbau metalizado Tá arrastando toda massa Tá balançando o chão da praça Tá todo mundo arrepiado Curtindo o som do berimbau metalizado Entre em contato agora com DJ Paulinho Maquillari Zero prestadora dezoito nove sete zero um quarenta e quatro trinta e quatro Ou acesse o site www.bjpaulinhomaquillari.com Que som é esse mano que o povo tá dançando de lá pra cá É um som diferente que alucina a gente faz dançar É uma mistura de tambor, violina e agorrou que não deixa ninguém parar Lá no fundo tá rodando eu quero ouvir Só vocês Tá arrastando toda massa Tá balançando o som da praça Tá todo mundo arrepiado Curtindo o som do berimbau Diga, diga aí Tá arrastando toda massa Tá balançando o chão da praça Tá todo mundo arrepiado O eri no som do berimbau Eu digo tá arrastando toda massa Tá arrastando o som da praça Tá todo mundo arrepiado Curtindo o som do minimal metalizado Carracando toda a raça Balançando o chão da praça Todo mundo arrepiado Curtindo o som Curtindo o som Curtindo o som Muito bem, galera, estamos chegando no finalzinho do CD por aqui Deixando um forte abraço pra você, Alex Proprietário da Fiori no Pancadão Forte abraço pra galera da Ultravox Alto-falantes Fábio da Tarampis Fatima da Batissom Valeu, galera! DJ Paulinho McLaren Pirapózinho São Paulo Ficando por aqui, fui! Entre em contato agora com DJ Paulinho McLaren Zero prestadora 18 9701 4434 Ou acesse o site